Alegre, alegre dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor, que me disse assim que a flor do campo é um alecrim Foi meu amor, que me disse assim que a flor do campo é um alecrim Alegre, alegre dourado que nasceu no campo sem ser semeado Alegre, alegre dourado que nasceu no campo sem ser semeado